E vamos encerrar com imagens aí da apresentação da banda municipal de Blumenau que está completando uns 56 anos, um baita espetáculo que se apresentou ontem à noite, né? Parabéns a todos, então. É verdade. Uma imagem, então. Aí, vamos colocar ponto final na primeira semana, né? Do nosso novo meio-dia, Catarina. A todos, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e até segunda. Até segunda. Marinha, Marinha, eu dou uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra corrente do planeta. Marinha, Marinha, o sol é o rei. Marinha, Marinha, o sol é o rei. Marinha, o sol é o rei.